Fala pessoal, chegando nessa terça-feira com informações importantes sobre o Inter. Como o caso de Bruno Henrique, volante na mira do Colorado, mas tem time se atravessando na negociação. Eu vou trazer pra vocês as informações que eu apurei sobre o que o Inter quer pro jogador, qual a proposta do Internacional e também quem é o time que tá tentando se atravessar com o Inter nessa negociação. Também sobre o Mano Menezes, o assunto mais falado do Colorado nos últimos dias. Sai? Não sai. Tem gente que defende a permanência, tem gente que pede a saída. Eu apurei algumas informações hoje durante o dia sobre essa situação. Eu vou trazer pra vocês o que tá sendo falado nos bastidores, nos corredores do Beirahill. A situação é muito mais complicada do que as redes sociais fazem parecer ser. E também sobre Ener Valencia, ele que estreou jogando como ponta contra o Fluminense. Hoje o Inter então treinou e Mano Menezes parece que vai inventar novamente com Ener Valencia. Então vou trazer também pra vocês as informações de como foi este treino do Colorado na tarde de hoje. Mas antes um convite pra ti, que entende de futebol, de basquete, de vôlei, de rugby. É bom de palpite. Quer um lugar seguro pra postar? Cria tua conta lá na KTO. Criando tua conta com o cupom LENON, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, limitado a R$100. Depositou até 100 pilinha, ganha 20% extra. Mas não te esquece, não bobeia, tem que usar o cupom LENON na hora de criar tua conta. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, vamos então começar falando de Bruno Henrique, volante, 33 anos de idade. Por que eu já tô dando essas características do jogador? Porque, acreditem, teve torcedor colorado me chamando nas redes sociais, questionando sobre o Bruno Henrique do Flamengo. Então, deixando claro, o Inter tem interesse no Bruno Henrique. Mas o volante, 33 anos, passagens por Palmeiras e Corinthians. Então, deixando bem claro. O interesse do Inter pelo jogador, inclusive, aumentou devido a Kuedjar. Porque todo mundo sabe que o Kuedjar era a ficha 1 pro Internacional. Era o grande nome que o Inter queria como volante. Mas o Kuedjar acabou fechando com o Al-Shabaab, segue na Arábia Saudita. E o Bruno Henrique, então, acabou se tornando este ficha 1. Mas tem um time brasileiro que tá entrando nessa briga. Primeiramente era o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não quer entrar em leilões. Ronaldo Fenômeno não quer entrar em leilão por jogador nenhum, muito menos pelo Bruno Henrique. E a bola da vez, a equipe do momento que também quer o jogador, é o Santos. O Santos, inclusive, já fez uma proposta financeira pelo atleta, que é vista com bons olhos. Tanto pelo Bruno Henrique, quanto pelo staff. Ou seja, pela equipe que cuida da carreira do jogador. Lembrando, o Bruno Henrique tá sem clube. O contrato dele com a Uitirad acabou agora há pouco. Ele foi campeão nacional por lá, jogando como segundo volante. O Inter quer, nesse momento, um jogador que ocupe a primeira função, que seja primeiro volante. Foi campeão nacional jogando como segundo volante, mas também pode fazer essa primeira função. Mas, nesse momento, então, há esta concorrência entre o Inter e o Santos. Mas, o staff do jogador, a equipe que cuida da carreira do atleta, gostou mais da proposta Santista. Então, embora eu tenha visto diversos colegas dizendo que é o provável reforço do Inter, que pode chegar em breve, a informação que eu tenho é que não é um negócio fácil. E que, nesse momento, inclusive, o Inter está atrás do Santos na preferência do jogador. Respeito as fontes dos colegas, respeito a informação dos colegas, mas a informação que eu tenho, e eu não teria por que mentir pra vocês, é de que o negócio não é fácil pro Inter. E, nesse momento, o Inter é a segunda prioridade. É a segunda opção pra Bruno Henrique. E vocês sabem que eu sempre fui muito sincero, muito direto. Não tô aqui pra tentar iludir torcedor, dizer que vem. Então, a informação que eu tenho é essa. Neste momento, o Inter é a segunda opção. Neste momento, o staff do jogador considera a proposta do Santos melhor pro atleta do que a do Internacional. E agora, vamos falar, então, sobre Mano Menezes, um nome que tem dividido a torcida do Internacional. Uma parte que era a saída imediata do treinador acredita que tem que mudar, que o Inter precisa mudar porque o desempenho neste ano não está bom. Enquanto a outra parte acredita que não é o melhor momento pra mudar, acredita que o treinador pode tirar mais desse elenco e deve continuar. Mas, afinal, o que pensa o Internacional? Porque não adianta o torcedor palpitar que quer ou que não quer. Quem manda, infelizmente ou felizmente, é quem tá na diretoria. É quem contrata, é quem demite, é quem paga o salário. Então, fui atrás de algumas informações durante a tarde dessa terça-feira com algumas fontes do Beira Rio. O que que tá acontecendo neste momento? Neste momento, há duas vertentes, tá? Dentro do clube e nos bastidores do Internacional. Uma que acredita que tem que acabar o trabalho de Mano Menezes, que acredita que o ciclo encerrou, que o Inter precisa de mudanças. Enquanto tem outra, maior, ou seja, com mais pessoas, ou seja, mais forte, que acredita que o Internacional deve manter Mano Menezes. Que o pior já passou. Que se Mano não foi demitido depois daquela sequência ruim do Inter, não é momento de demitir agora, após uma derrota contra o Fluminense. O que que se baseia nisso? Os dez jogos de invencibilidade do Internacional. O que esta vertente maior no Inter, acredito, e o que me foi dito, é que se Mano Menezes conseguiu dar resposta imediata após a derrota no Grenal, que foi quando o Inter conseguiu engatar dez jogos de invencibilidade, ele é capaz de dar novamente uma resposta. É capaz de tirar mais deste elenco e que, por isso, não é hora da mudança. E só pra constar, nesta vertente que acredita no trabalho de Mano Menezes, também está o presidente Alessandro Barcelos. Outro ponto importante desses que defendem a permanência de Mano Menezes dentro do Internacional, é que o treinador terá tempo pra treinar até as decisões contra o River Plate. Isso porque o Inter só jogará nos finais de semana pelo Campeonato Brasileiro, até a primeira partida da Copa Libertadores da América, até a primeira partida contra o River Plate. Com isso, terá a semana inteira pra treinos. Acredita-se que Mano Menezes pode evoluir, pode fazer o time do Internacional jogar mais, pode tirar mais desses jogadores. Também se acredita nesta maior vertente dentro do clube, a qual, repito, inclui o presidente Alessandro Barcelos, que não é momento de mudar tão pouco tempo antes de partidas tão decisivas contra um grande adversário como o River Plate. Então, embora tenha um movimento até grande de torcedores pedindo a saída de Mano Menezes, neste momento a chance é zero, é nula. Repito, quem manda é quem comanda, é quem tá lá dentro, quem assina contrato e quem demite, quem paga salário, ou seja, os dirigentes do Internacional. Neste momento, a chance é zero da saída de Mano Menezes. E ainda falando do Mano, Mano Menezes comandou, então, o treino do Internacional nesta terça-feira com jogadores que não jogaram a partida inteira contra o Fluminense. O Eduardo Gabardo, da Gaúcha, esteve por lá, relatou como foi esse treino do Internacional, e uma coisa me chamou muito a atenção. Aliás, duas. A primeira delas é que a Ener Valença fez gol novamente nos treinos. Mas a segunda que me chamou muita atenção é que, conforme o Gabardo, Mano Menezes treinou o ataque com Ener Valença e Alexandre Alemão. Até aí tudo bem. No Fenerbahçe, o Ener Valença jogava, muitas vezes, com dois atacantes, ele e mais um. Tudo bem, show de bola. Mas, conforme o Gabardo, o centroavante foi o Alemão. O jogador de referência, o jogador da área, foi Alexandre Alemão. Não foi Ener Valença. Se o Mano Menezes está treinando assim, a gente sabe que o Alemão não vai ser titular. A tendência é de que, realmente, o Inter jogue com Ener Valença e Luiz Adriano. Que, repito, não tem nada de errado. Ele jogava no Fenerbahçe com dois atacantes, ele e mais um em diversas vezes. Mas, o que me incomoda nisso, é ele não ser o homem de referência. O Inter trouxe o quarto maior artilheiro do futebol europeu na última temporada. Foram 33 gols. Destes 33, um dado muito interessante, todos eles foram marcados de dentro da área. Todos os 33 gols. Nenhum marcado de fora da área. Então, é claro, é evidente, que se você tem um jogador que marcou 33 gols na última temporada, jogando dentro da área, ele tem que ser o homem de referência. Ele tem que ser o centroavante. Ele tem que ser o cara que o time vai jogar em torno. Mas, o que parece, o que se mostrou também no treino de hoje, é que Mano Menezes não fará isso. Vai dar preferência, vai colocar como homem de referência, como centroavante realmente dentro da área, Luiz Adriano ou Alemão. Não tem problema em jogar com dois atacantes, repito, mas Enervalência tem que ser o homem de referência. Não tem cabimento tu ter o Enervalência e atuar com o Alemão como centroavante. É um invencionismo que não precisa. Eu espero que o Mano Menezes mude de ideia, tá gente? Não tô aqui torcendo contra, pelo contrário. Espero que mude de ideia, por isso que eu fico tão indignado. Porque tu tem um jogador com enorme potencial, vivendo o melhor momento da carreira, e tu vai tirar ele de onde ele faz gol. Não pode. Mano Menezes já errou, colocando Enervalência de ponta na sua estreia. Agora, vai tirar ele do papel de referência da área, pra deixar Luiz Adriano ou Alemão uma burrada enorme. Não inventa, Mano Menezes. Vamos pegar o exemplo. Querendo ou não, vamos ter que pegar o exemplo do nosso rival. Trouxe o centroavante de renome, Soares. O time joga em volta dele. Não tem cabimento fazer o Ener jogar em volta do Luiz Adriano ou do Alemão. É inadmissível, é inaceitável, e torço que Mano Menezes mude de ideia. E antes de encerrar o vídeo, como sempre, te convido a comentar aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia. Tu é favorável ao Inter seguir insistindo e Bruno Henrique, talvez, entrar em um leilão pelo volante, ou o Inter não deve fazer isso? E como tu acha que a Enervalência deve jogar? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar aquela ideia bacana, como tivemos de ontem pra hoje, tá? Muita gente comentando no vídeo. Alguns querendo a permanência do Mano, outros não. Não tem problema nenhum. Isso é bacana demais. A gente sai da nossa bolha, onde todo mundo concorda, e a gente consegue trocar uma ideia num diálogo bacana. Afinal, todo mundo é colorado, todo mundo quer o bem do Inter. E não se esquece, tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho